Fala pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Pessoal, hoje vídeo novo pra vocês, hein? Lugar novo, tá? Quero que vocês entendam, pessoal, que conforme eu vou frequentando os lugares, eu vou tendo um conhecimento maior, a gente vai obtendo mais coisas, tá? Porque cada lugar é um lugar, certo? Cada lugar tem uma coisa diferente, aonde eu vou tendo um sentimento ali, tá? Tem vídeos meus antigos aí, que eu ainda tô desvendando muitas coisas. Então, espero que vocês curtam o vídeo aí, tá? Aliás, tem vídeos meus aí que eu nem coloco pra vocês, porque não acontece nada, pessoal. E quando acontece, eu não consigo pegar, certo? Então, espero que vocês entendam aí. Muitas vezes, tem muitos vídeos pancadas e outros que, na verdade, eu nem coloco pra vocês, porque não vale a pena, tá? É uma investigação que vocês vão acabar dormindo, assistindo, mas é isso. Lugar novo, tô colocando pra vocês aí, espero que vocês curtam o vídeo, tá? Espero estar retornando e obtendo muito mais coisas aí. Não esqueçam aí, vídeo pancada todos os dias. Hoje tá mais suave. Mais um forte abraço aí. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Isso aí, pessoal. Fui informado que aqui o local era muito assombrado, tá? Foi abandonado. Vocês vão ver que vão ter muitas casas onde foi abandonado aqui o local, certo? E demolido devido às coisas fortes que existiam aqui no local, tá? Eu não sei o que eu posso estar encontrando aqui pra vocês, porque o lugar veio abaixo, certo? Impressionante eles construírem, gastarem tanto assim e o local inteiro ser abandonado, pessoal. Olha isso. É uma casa de frente com a outra, certo? Opa, 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 opa. É uma casa de frente com a outra. Foram lugares bem trabalhados, ó. Cercado, plantação de árvores. Ao fundo também tem... São matas, tudo, tá? Já tô suando aqui, cê louco. Bom, peço licença aqui do local. Tô com a lanterna no peito aqui, pessoal. Aonde... Impressionante, pessoal. Eu vou descer por aqui, ó. O local inteiro foi abandonado, tá? E essas casas foram demolidas devido ao que tinha aqui no local. Olha isso, ó. Peço licença aqui mais uma vez. Não tem telhado. Não tem telhado. Olha isso, ó. Tudo arrebentado, certo? A bateria dessa câmera tá acabando, pessoal. Eu vou ter que pegar outra. Certo? Eu vou ter que pegar outra câmera. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, cês viram isso, pessoal? Peguei a outra câmera, pessoal. Tá? Peguei a outra câmera. Aquela lá foi impressionante. A bateria dela esgotar assim, dessa forma. E bem aqui, ó, foi aonde, a hora que eu tava chegando no final, esgotou a bateria dela. Cara, tô impressionado com isso. Vou pegar mais uma vez aqui. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Me fala. Olha isso, cara. Cês têm noção disso aqui, ó? Cês têm noção disso? Ó. 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 Cara, eu falo pra vocês. Eu falo pra vocês. Cara, o lugar foi inteiro demolido. Ó. Tudo isso aqui, tinham casas aqui também, ó. Tá? Pra vocês verem aí, ó. Ó. E removido os restos aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Você imagina aqui, ó. As coisas. Que bem, isso aqui. É os tecidos da parte da demolição. Mas vocês viram ali agora. Escuta, 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 escuta. 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 Esse. E, por favor. Ai, nossa Cara, é impressionante Olha aqui, olha aqui, pessoal Cara, é impressionante É impressionante, pessoal Os lugares serem demolidos, olha Ali, ó Está tudo demolido Tudo, tudo Tudo demolido Opa, opa, opa Opa, 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 opa Olha isso, olha isso, pessoal Cara do céu Opa, 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 opa Tem alguém aí? Existe algo aí? Queira se manifestar aqui no meu... Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso mexendo Olha isso, ó Essa porta acabou de fechar na minha frente, pessoal Opa Olha isso, olha isso Nossa, cara, que eu me alati ainda Opa, opa Cara da mojada Cara, eu preciso tirar esse bicho daí Não preciso tirar ele daí, pessoal Não pode ficar aí De jeito nenhum Estou arrumando os fios aqui A lanterna caiu do peito aqui Bem agora Lá Vocês viram o que estava acontecendo aqui Certo Preciso arrumar alguma coisa aqui Para estar tirando ele dali Certo Cara, essa lanterna está caindo toda hora Eu vou estar desligando ela aqui agora, pessoal Só para esse momento Tá Deixa eu ver se eu consigo com isso aqui Vou firmar aqui a lanterna Para ela não cair Cara, que treta, mano Já estava quase morrendo afogado aqui, ó Cara, que treta, mano Vou estar ligando de novo aqui a lanterna, pessoal Tá Olha isso Para vocês terem uma ideia Tudo aqui Tudo Tudo Todas as casas foram abandonadas E destruídas Devido o que tinha aqui no local, pessoal Olha isso Para vocês verem Essa lanterna está horrível Enquanto eu não costurar ela aqui, ó Nesse colete aqui Olha isso, pessoal Para vocês verem Olha isso Tentando focar o melhor para vocês aqui, ó Olha isso, ó Tudo O local inteiro Demolido Demolido Ninguém Opa 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 Vou estar acendendo o cigarro aqui, pessoal Opa 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 Ai, menas Cara, olha isso Olha isso Olha isso, cara Olha isso, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, olha isso, cara Olha isso, cara Olha isso, olha isso, pessoal Olha isso, cara Eu tenho que ser rápido aqui Porque são várias casas, pessoal Essa lanterna que eu estou segurando aqui Ela queima a mão Certo Vou arrumar ela aqui, ó Tá Não, não, não Impressionante O local inteiro ser demolido Pessoal, olha isso Olha isso E olha o tamanho desse lugar aqui Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha, olha, olha Olha isso, pessoal Olha isso Olha isso mexendo aqui Olha isso E olha como é que tá isso aqui Olha isso Olha isso Vocês tem noção disso aqui? Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta Escuta Cara do céu Cara do céu Eu peço nesse momento O que é que esteja aqui Eu peço que vós Se manifeste Nesse momento pra mim Cara do céu Olha isso Olha isso, cara Olha isso, pessoal Cara, olha isso Olha isso, cara Cara do céu Olha isso, pessoal Cara, olha aqui Cara do céu Olha isso, cara Olha isso, cara Olha isso, cara Cara do céu Cara do céu Cê é louco Impressionante É isso, cara O que eu pude fazer aqui? O lugar foi demolido Certo? O lugar foi demolido Devido a essas coisas Ainda permanecerem aqui No lugar Tá? No local Cara, cê é louco Impressionante Eu tô finalizando aqui, tá? Existe vídeos Que são assim mesmo O lugar aqui é imenso Só que infelizmente Eu cheguei No final dele Numa destruição Onde muitas coisas ruins Aconteceram aqui Se eu tivesse O conhecimento Que eu teria vindo Nos momentos Mas pra vocês verem Que ainda tem coisas ruins aí Tá? Cê é louco É isso aí Até a próxima Mais um Memória Sobre a vida O universo Muitamente Ao teu redor Escondido No país Comidão Se dá algo A te desejar Te puxando Pela Com a mão Destorcendo Destorcendo Chacras Na escuridão Vem Música Música No universo Vem Com o peito Ao teu redor Escondido Na escuridão Se muda O ar te desejar Te puxando Pela Contramão Vem Estorcendo Chacras Na escuridão Música Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural